A nova, a nova, a nova, a nova, a nova RG B, 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 RG B Projeto Sintonize Best É a DJ Lina Vida, a todo super tá? Ela quica na piro Ela passa uma perna por cima de mim Ela quica na piro Só sucada, sucadão, na sucadinha sucadão Pega a bolada pra chutar Minha porcenta vai chutar Minha porcenta vai de banho Vai de banho, vai de banho, vai de banho Eu tô na treta, na treta Cinco minutinho Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Projeto Sintonize Best Vem me, vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barrago Me faz bola de sinuca e me taco, 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 taco Chutaco, taco, taco, chaco, taco, taco É a DJ Lina Vida, a todo super tá? Uh, 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 uh Obrigado.